E aí amigos, Leta na Foto, sou o Américo Esperandinho e galera, é o seguinte, recebi um desafio aí do Alan Eli, a tag eu fotógrafo, né? Acabei de chegar de uma visita, nem tirei a roupa, nada, e eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque já tô devendo faz um tempo já, né? Beleza? São algumas perguntas, né? Tag eu fotógrafo, e no final desse vídeo eu vou desafiar um amigo aí a responder as perguntas também, ok? Então a primeira pergunta é, Américo, Canon ou Nikon? Desde quando eu comecei a fotografar, eu trabalho com Canon, né? Desde o comecinho sempre trabalhei com Canon, e até os dias de hoje estou trabalhando com Canon. Mas estou tentado a comprar uma Nikonzinha aí só pra eu poder aprender aí, poder brincar com a Nikon. O problema que eu acho da Nikon é a assistência técnica no Brasil, né? Quando quebra uma câmera, quando acontece algum problema, demora muito, né? Pra assistência arrumar a sua câmera, ou ter as peças pra poder consertar a sua câmera aí. Eu tenho um amigo meu aí que trocou todo o seu equipamento Canon por Nikon, está gostando bastante, e eu estou pensando seriamente em comprar uma câmera Nikon aí, pra poder conhecer a Nikon aí, beleza? Próxima pergunta, há quanto tempo você fotografa? Eu acredito que já faz mais de 12 anos, né? Que eu vivo da fotografia, beleza? Qual a sua lente favorita? Ó, uma que eu não abro mão é a 50mm f1.4, estou usando a Sigma Art agora, né? Mas é uma lente que, puta, eu adoro demais. No ensaio eu não abro mão, eu estou sempre trabalhando com a 50mm f1.4 da Sigma Art, beleza? Então a minha lente favorita é a 50mm f1.4, flash ou luz ambiente? Na verdade eu gosto de luz natural, né? Mas é muito importante a gente saber flash, né? Pra quando precisar poder usar, né? Com excelência, com bastante sabedoria. Por quê? Porque usar flash não é tão simples, né? Mas eu adoro a luz ambiente, mas é melhor você saber usar e não precisar, do que precisar e não saber usar, beleza? Então, lógico, né? Quando eu precisar usar, eu vou usar o flash sim, senhor. Mas eu prefiro fotografar com luz ambiente. Crop ou full frame? Estou usando totalmente câmeras full frame agora, né? Todo o meu kit é full frame, mas eu trabalhava com crop. Inclusive eu tenho a 70D, tenho a 7D, tenho a XTI. O ISO da câmera crop não me agrada mais, né? A full frame me permite aí com um ISO muito mais alto, né? Pra capturar mais luz ambiente e ter uma latitude um pouco maior, né? Tem um fotógrafo, um super fotógrafo aí, que chama Adriano Gonçalves. E ele fala o seguinte, eu fotografo com qualquer câmera e não com qualquer luz. Então, quando você trabalha com câmeras que tem um ruído um pouco ruim, esse tipo de coisa, em alto, né? Alto ISO, você tem que usar um pouco mais de flash, né? Tem que usar um pouco mais de luz artificial. Então, eu trabalho com full frame hoje, mas quando eu preciso usar a crop, eu também trabalho com bastante flash, beleza? Qual sua cor favorita? Meu, eu gosto de laranja e azul. É, não tem uma cor só, tem várias cores e tal, né? Mas o laranja e o azul me encantam, porque... Sabe aquele pôr do sol bacanão? Que o céu fica metade azul, metade laranja, né? Um final de tarde ou na praia, é a coisa mais linda do mundo, né? Então, aquilo lá me encanta muito. Eu gosto muito de ver o pôr do sol ou nascer do sol, que tem aquele azulzão, aquele laranjão, fica muito bonito. Então, eu gosto de azul e laranja, tá bom? Terno ou bermuda? Eu gosto dos dois, né? Quando eu tô trabalhando num casamento à noite, que tá todo mundo vestido de terno e tal, eu tenho que estar com terno, né? Quando eu tô no dia a dia e tal, eu tô à vontade, eu uso bermuda. A não ser que o casamento seja de dia numa chácara ou numa praia, aí eu tenho que estar vestido igual os convidados naquele casamento, né? Se eles estiverem de bermuda, eu vou usar bermuda. Então, é muito bacana você conversar com os noivos pra saber como vai ser a roupa, né? Dos convidados, esse tipo de coisa, beleza? Você prefere o dia ou a noite? Pra trabalhar, eu prefiro eventos de dia, tá bom? Mas pra editar foto, pra trabalhar com marketing, pra trabalhar com o respondendo e-mail, eu prefiro à noite, tá? Mas eu tô dando um jeito aí de trabalhar em horário comercial pra ter mais tempo com a minha família, esse tipo de coisa, beleza? PB ou colorido? Eu gosto dos dois, só que no ensaio, eu prefiro usar uma cor só. Então, tipo assim, se eu comecei com uma foto PB no ensaio, né? Tipo, colocar no site ou fazer um álbum, qualquer coisa no estilo, eu faço inteirinho a PB ou inteirinho colorido, beleza? Agora, casamento não. Casamento você pode intercalar, não tem problema nenhum. Menos no álbum, né? Se você pegou uma lâmina toda, a lâmina toda tem que ser colorida ou PB, tá bom? Não pode misturar não, que fica muito estranho. Eu, particularmente, não gosto, beleza? Hall ou JPEG? Fiquei até de fazer um vídeo sobre essa questão, mas eu, hoje em dia, tô fotografando com os dois formatos ao mesmo tempo na câmera, né? Se você quiser saber mais sobre isso, deixa no campo de pergunta aí, né? Deixa a sua mensagem aí, eu leio todas sempre, né? E deixa um like no nosso vídeo aí, por quê? Com a sua pergunta, com a sua participação, que a gente sabe que tipo de vídeo vai fazer pra ajudar vocês, beleza? Mas eu trabalho com os dois, tá bom? Hall e JPEG. Se você quiser saber mais aí, deixa a sua mensagem aí, eu vou fazer um vídeo falando por que que eu uso os dois formatos ao mesmo tempo na câmera, né? O seto lá, Hall e JPEG. Então é isso aí, galera. Não esquece seu like aí e eu vou desafiar a galerinha do canal De Olho na Foto, que eu acho o pessoal bacana pra caramba, faz um vídeo muito bacana sobre fotografia e ajuda bastante aí, né? Lógico. Então visita lá, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o canal chama De Olho na Foto, beleza? Então estou desafiando aí a rapaziada do De Olho na Foto. Segue aí!